Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Pathy e voltei com mais um vídeo de primeiras impressões dos animes estreantes da temporada de verão de 2023. E o anime que nós escolhemos pra falar hoje foi Huroni Kenshin, o remake da história. Mas antes de começar, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever se você ainda não se inscreveu, de ativar o sininho de notificações e assim que o vídeo acabar, dá uma olhadinha no nosso sábado e seja membro e ajude o nosso canal se você puder. Então, se você não sabia, agora está sabendo que Huroni Kenshin, ele tem um anime que está sendo adaptado agora, né, um remake que foi feito. Pelo estúdio Lida em Filmes e vai contar com 24 episódios e é baseado na mesma história, né, que a gente já conhece, só que é uma versão mais nova. E se você não conhece, nele a gente segue o Kenshin, que é um Huroni, que é um andarilho, né, um espadachinho andarilho. E a Kaoru, que é uma moça que é dona de um dojo, um dojo falido, que aconteceu dele por causa de um mal entendido que aconteceu com o cara que estava se passando pelo Batousai e o Batousai nada mais é do que uma lenda urbana que corre nesse local onde eles vivem, né, que na era Meiji, se não me engano, que era um assassino samurai, né, um assassino samurai que retalhava as pessoas, assim, em um único golpe, né, por causa do estilo dele e tudo mais. E ele era conhecido como Batousai, o retalhador. Só que a gente sabe que, né, a gente logo de cara já vê que quem era esse retalhador era o Kenshin, só que ele abandonou essa vida e agora ele vive como um andarilho, ele quer viver em paz, né, na realidade, né. A gente não sabe o que aconteceu no passado dele, se ele era um assassino porque ele queria ser um assassino ou se ele foi forçado a viver essa vida, né. E por que que ele deixou essa vida de assassino pra ser um andarilho, se ele se cansou, né, ou se ele simplesmente fez o juramento pra alguém e resolveu abandonar essa vida de assassino. Mas a gente sabe que eles são a mesma pessoa e agora ele quer viver, inclusive a espada que ele carrega, ela é uma espada ao contrário, ela não tem fio e ela é ao contrário justamente pra ele não matar as pessoas. Mesmo que ele lute com elas, ele acaba só machucando, mas ele não mata ninguém mais. E os destinos desses dois, né, da Kaoru e do Kenshin, acabam se cruzando quando uma pessoa tenta se passar pelo Batousai e ele fica com muita raiva, né, porque ele fala assim, um idiota como você que fica usando o nome do dojo da menina, né, o estilo do dojo da menina, só pra começo de conversa não era nem esse estilo que o Batousai usava, né, e aí ele explica qual que era o estilo, que era o estilo da família dele, né, pelo que eu entendi. E ele fala que não vai deixar o título dele com um idiota como esse, né, tipo, ele acaba derrotando o cara, derrota os capangas, derrota todo mundo, e ele acaba ficando ali no dojo da Kaoru pra ajudar ela a reerguer o dojo dela. E assim, eu vi gente falando que o Kenshin não tá muito bobão, que a Kaoru não tá de Sundere, eu acho que isso já é meio batido, né, gente? Se você tá fazendo um remake de alguma coisa, é porque você quer uma nova visão sobre aquilo. É igual a gente teve lá o remake dos Resident Evil, a gente sabia que não ia ficar idêntico ao original, porque era uma nova visão contada sobre uma nova forma, né, pra pessoas diferentes, assim, pra um público diferente, né, um público mais atual. E pra mim tá perfeito, assim, eu não cheguei a ver a animação total, assim, tipo, eu comecei a assistir a animação antiga há muito tempo atrás, só que eu não terminei, e eu tô assistindo a de agora, né, eu e o Jean aqui estamos assistindo a de agora, e tá muito, muito bonito. O desenho tá lindo, a coreografia das lutas tá muito bonita, e até os personagens, assim, eu achei o Kenshin, aquele jeito dele, meio assim, tipo, ele é bobo, ele é bobo, mas ele é um bobo meio assim, sabe, eu sei que eu estou fingindo que eu tô sendo bobo, assim, sabe? Ele é uma pessoa mais discreta, ele não é uma pessoa muito besta, eu não sei se depois ele vai ficar mais besta, né, do jeito que ele era, meio assim, tipo, fazendo de idiota, e a Kaoru, ela vai demonstrar mais esses traços de Tsunade dela mais pra frente, mas, assim, ao meu ver, os dois estão perfeitos, assim, a personalidade dos dois ainda condiz muito com os personagens. E é óbvio que esse, assim, pra mim, das estreias da temporada, essa é a melhor estreia, estão falando que é uma outra estreia que aí, que a gente ainda vai fazer vídeo de primeiras impressões, mas pra mim, das estreias, apesar de não ser uma estreia-estreia, né, que é de um anime remake, de um anime que já teve anos atrás, ele, pra mim, é uma das melhores estreias dessa temporada. E agora eu quero saber de vocês, pra vocês, Rurone Kenshin tá tudo isso, se você gostou da estreia de Rurone Kenshin, se você está assistindo, se você vai assistir, deixe aí nos comentários. E não se esquece de seguir a gente aí embaixo, né, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixa o seu like, ative o sininho de notificações, e também, não se esqueça de seguir a gente na aba de comunidade, nas redes sociais, que é onde a gente posta todos os vídeos e todas as notificações. Se o YouTube, ele não te notifica, você dá uma olhadinha lá nas nossas abas e nas nossas redes sociais, que sempre o vídeo vai estar lá, tá bom? E segue a gente também no nosso canal de lives. Eu vejo vocês no próximo vídeo, beijos e tchau, tchau!